Viva o dia do Joguinho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É o primeiro dia do festival, com sorte! A minha pátria foi você cair no céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração, pra ser feliz a vida inteira O que é lindo de um saudício, brilho dos seus olhos, eu vou lhe ter um fim Já me trevi! Vou com os meus dedos, a outros meus braços, perto de mim de Jasmim Chegou no meu chão, o amor não é brincadeira Levou no meu chão, dançou no meu chão Sai do chão e diz o meu chão! Poeira, 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 levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Sai do chão, sai do chão! Poeira, poeira, levantou poeira, levantou poeira, levantou poeira A minha pátria foi você cair no céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração, será feliz a vida inteira O que é lindo de um sorriso, o que é lindo de um sorriso Meu olho é um fim Vou com os meus beijos, calma os meus braços É com a vida que chegou Chegou no meu chão, o amor não é um pedaço Como que não é brincadeira Eu vou lhe ter um fim Eu vou lhe ter um fim Meu chão, Deus do chão Poeira, poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira E a minha pátria é um fim Poeira, poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira Tu era... Tu era... Venuse que tu era... Tu era... Le encontrou... Le encontrou... Tu era... Eu amo que a gente eu vou Eu amei meu irmão Eu não sou Maria de Deus Quem você fazgebaut eu moro de uma espinhosa Só de demais Aplausos